Fala aí galera, beleza? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, este é o canal Prodicar no Brasil. Bom, se tu não é inscrito no canal ainda, já clica no botãozinho embaixo, já te inscreve, também não esquece de deixar teu like, que isso é muito importante pra gente fazer novos vídeos. Bom galera, hoje tá eu e o Kiki de novo aqui né, Kiki? Vamos pegar um carro novo pro Kiki hoje galera, mais uma porqueira, não é porqueira né, Kiki? Ah, acho que é bom. O Kiki tá recebendo um negócio aí dele, um carrinho aí, mas já já vocês vão ver, esse aqui a gente não vai precisar viajar pelo menos né, Kiki? Esse aqui é em Bagé mesmo, então já já vocês vão ver o carro aí galera. Então galera, tá aí um monte de carro aí ó, qual será que o Kiki vai levar? O Kiki tá aqui ó, esse verde. Que verde rapaz? O que é isso aí? O que é aquilo ali? Cinza cara. O que é cinza e verde? Eu pra mim? Então tá aí, palhozinho então galera, o Kiki pegou mais uma joia aí. Olha aí galera, só a lasanha. Só a lasanha na volta. Bom, agora depois eu mostro aqui com calma pra vocês o palhozinho galera. Vai dar uma batidinha quando pega, tu viu? E aí Gino? O que é que tu baixou do carrinho? Fobitinha. Ah, mas o que você deu? O que é a seleção? Tira o pé e você não... Eu não tô com o pé cara. Desacelera aí, tá dando não tá? Não sei se é porque tá frio, acelerado né? Desliga ele, liga de novo. Que joia hein, que... Eu tô ridículo. A gente já experimentou o carro, mas naquele dia ele não tava se bobeando assim. Consegui isso meio trancado, é tudo que é lado aqui. Então estamos saindo com palhozinho aqui galera. Que baita palho. Tá louco, o que que só me arranja encrenca. Galera, esse palhozinho aqui tem um probleminha um pouco tanto grave ó. A terceira marcha escapa galera ó, só segurando pra ela parar ó. A geometria tá bem certinha. Vamos dar um laço nesse carro aqui. Olha aí, mas o ronquinho do palhozinho é bonito galera. Nem sei que ano é esse palho aqui. Palhozinho 2000 galera. Olha, tem até freio de mão palho, rapaz. Tá aí então galera, nova joia do Kiki. Palhozinho de primeira geração, ano 2000. Motorzinho aí 1.0, esse aqui não é o Fire ainda né? Motorzinho Fiasa. Aparentemente de lata tá bonito galera. Não tem nada muito estragado por fora. Se vê que ele teve um reparo nessa lateral. Mas tirando isso tá beleza. A única coisa que a gente vai mexer em parte de pintura desse carro vai ser nessa porta do motorista aqui ó. Que ela foi trocada galera. E o pessoal acabou não pintando direito a porta por dentro. Então não lixou direito eu acho né. Então a tinta não pegou direito por dentro. Então o que a gente vai pintar nesse carro vai ser essa porta por dentro aqui pra tirar esse vermelho aqui né. Com certeza ela foi substituída. E a porta que substituíram era vermelha né pessoal. Bom então tá aí o palhozinho por dentro. Os banquinhos tá mais ou menos ok. O motorista tá meio meio floxão né galera. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Bom olha que o som tá aqui. Mas tá louco. Que isso galera. Que som bem instalado. Botaram os alto-falantes aqui embaixo dos bancos. Não acredito. Então vamos ter que dar um jeito nesse som aí. Vamos. Eu acho que tirar a carpete né. Pra lavar. Eita feliz esse banquinho pessoal. Que isso. Vamos olhar aqui o porta-mala. Vamos ver como é que tá o porta-mala. Não é essa chave. Carro velho a gente sempre tem que adivinhar qual é a chave né. Ué. Uma chave abre o porta-mala. E vai sair. Na W porta-mala. Abriu. Carro velho sempre tem um jeitinho né galera. Olha. Os amortecedores da tampa ainda funcionam. A tampa parou. Chave de roda. Que bagunça. Macaco pelo menos tem. Step também. Pelo menos tem. Tem uma poeira braba aqui também galera. Bastante coisa pra limpar esse carro. Na realidade ele até não tá tão feio. Mas é sujeira mesmo. Vamos abrir o motorzinho ali. Vamos ver. Como é que tá a coisa lá galera. Então tá aí o motorzinho enfiado né galera. Duas bobininhas em cima aí né. Esse aqui também vamos ter que dar uma boa lavada nesse motor né. Pra deixar aí. Mais bonitinho. Palhozinho do sogrão. E aí o capô não fechou. Mania de carro velho é sempre ficar. Puxar da alavanca né. Aí não fecha o capô né galera. Agora vai fechar. Aí fechou o capôzinho. Até que não é dos piores. Perto daquele gol né galera. Que tava todo amassado. Ele aqui um tratinho básico. E vai ficar. Bonitão né pessoal. O Kiki tá sempre arranjando aí né. Uma dor de cabeça pra mim né galera. Tem a tiara quente. Vamos ver aqui o porta luz. O porta luz. Bem instalado aqui ó. Que isso galera. Não abre o porta luz. Ah abriu. Isso aqui tá errado aqui. Sei lá o que fizeram aqui ó. Tem nada aqui. Só papel. É cada joica aqui que me arranja galera. Tá louco. 167 mil quilômetros. Nenhum papel de troca de óleo aqui só. Pra variar né. Pelo menos funciona até a buzina ó. Que buzina velho feia. Ó pessoal tem alarme também ó. Será que funciona alarme? Vamos ver. Ó tem trava elétrica. Boa. Boa. Tá funcionando ó. Ó. Show de bola galera. Achei uma qualidade no paliozinho do Kiki. Aqui. Bom galera. Esse palio aqui ó. É. Ele tinha um negócio ali. E esse palio acabou entrando negócio. Não teve nenhum outro carro envolvido. Entendeu? Então. Esse carro que tá vindo como se fosse um bônus aqui. Olha que choca. Toca. 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 Olha o radiozinho da Pai né. Tá até funcionando galera. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Que top. Pelo menos o radiozinho bom. Ha ha. Pessoal. Uma coisa que eu não tinha reparado aqui ó. É que tá com a calotinha central da Fiat ó. E tá com a roda preta. O que que vocês acham? Que eu devo pintar de preto de novo. E deixar com essa calotinha central. Ou botar uma calota nova aqui. Comentem aí. Quero saber a opinião de vocês. Que joia hein. Galera o Kiki não quer gastar nas calotas aí ó. Vou entregar ele. Comentem aí se tem que botar calota ou não. Kiki tu vai comprar as calotas aí. Não quero gastar muito velho. Eu gasto um carro novo. Ha ha. Ha ha. Aparece no vídeo arrumando ruim agora. Que isso. Um dia tá fazendo esmalte. Outro dia tá cortando isso. Você sabia que ele tem alarme? Ó. Tem? Eu vi. Ó. Mas não faz barulho só mano. Mas chega e molhou o motor do carro. Ó tem. Faz barulho assim ó. Vai. Vai. Ó. A bateria é boa. A bateria nós temos que ver o suporte aqui. Porque isso aqui tá mal. Ah é. Liga também ó. Olha aqui. Ela tá fora cara. Tá uma bateria muito grande não é? Não. Não. A bateria. Olha aqui ó. A bateria tá atada aqui cara. Fazer o suporte. Ó. Não. O suporte tá certo. Tem que botar a orelha dele. Segurar ela aí ó. Aqui ó. Tá sujinho bichinho né? Tá sujinho. Tá na poeira. Bom então o que que a gente vai fazer nesse carro? Primeiramente vamos fazer uma limpeza geral aí né. Que o carro tá muito sujo né pessoal. É. Vamos ter que pintar essa porta do motorista por dentro né. Essa tinta aqui. Por sorte eu tenho aqui a mesma tinta que a gente pintou o Palio aqui no canal né. É. Não vai ser problema né. E vamos ter que baixar a caixa dele também né. Vamos baixar a caixa para arrumar essa terceira marcha que tá escapando né. A terceira não segura nada. Tem que ficar com a mão ali senão ela escapa na hora. Então vai ter muito trabalho pela frente nesse carrinho né galera. Bom então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostaria de agradecer aí nossos apoiadores do Mineiro Auto Peças. Mineiro vou ter que pedir algumas peças aí hein. Também a Maxi Tintas. Grande parceiro nosso aí. Se vocês quiserem comprar aí tintas com 10% de desconto. É só usar o cupom PROJECT CAR. E também a loja do mecânico aí. Abração para a galera da loja do mecânico. Vocês também tem desconto lá de 3%. É só usar o cupom PROJECT CAR. Então galera muito obrigado. Até o próximo vídeo. É nosso. Tchau.